Bom dia, eu sou a Insónia Portugal e comigo o país não dorme. Bem-vindos a mais uma entrevista única. Hoje vamos conversar com o único comerciante português que está de acordo com as lojas chineses. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para o senhor Manuel Único! Senhoras e senhores, o vosso aplauso para o senhor Manuel Único! Senhor doutor, eu acho que essa coisa, isso já deve ter vivido desde pequenininho, desde pequenininho. Desde pequenininho, acho eu, acho eu. E isso deve ter sido influência da minha avó. Ah, há um tribo, sabe? A avó do senhor Manuel Único era chinesa. Era, não era dela, não era chinesa, não era portuguesa. O que é que é, porque eu digo que a influência dela é por quê? Porque quando havia festa lá em casa, éramos muitos. Olha, meu avô, vamos virar praça. E eu, éramos muitos. Então, havia sempre festa, mandava-me sempre pra almoçaria. Oh, mas não é ela! Vai lá comprar um pedinho ali à almoçaria. Lá, e aí eu compro um pedinho. E então, havia sempre uma caixinha pequenina, que era pra misturar ou na água, no leite, não é? E então eu vinha já pra casa, mas já com o chinês ao colo. E deve-se ter criado ali, entre mim e o chinês da capa, ali uma empatia qualquer, gosto do chinês. Eu lembro o meu recorde, mas no meu tempo, era o mandarim. Mandarim, exato. Mas é que o senhor via que era chinês. Não, mesmo que não via que era chinês. Assim que a minha avó desinformava o pedido, era amarelo, via-se de lá, carinha. Digo eu, lá, carinha. Bom. Podemos então dizer que o senhor Manoel, o único, não é contra a abertura de mais lojas de chineses em Portugal. Não, sim. Como consciente mesmo, não é contra... Não, como consciente não, por bem, eu digo uma coisa, sempre houve lojas de chineses em Portugal. Ah, sim. Julgo eu, pelo menos, eram lojas do Oriente, sempre. Olha, havia uma, que me recordo, quando era pequenino. É pá, uma, mesmo muito pertinho da minha casa. Lembra-me, era tão bonita a loja. Lembra-me, aquilo tinha um mosaico, era a preto e branco. O chão era todo assim, a preto e branco, parecia um tabulezinho de xadrez. Duas colunas à porta. Assim, um veludozinho assim, grana, para entrar. E o que eu achei... Aí eu ouvi sempre dizer que aquilo era a grande loja do Oriente, Lusitano. Tanto há, vê... Ah, não. E a loja do... Você é a única, por acaso, sabe o que é isso? Não, não, nunca me deixaram entrar. Porque havia um... Não, não, sério. Havia um homem à porta a perguntar, traz a Vental? Traz a Vental? Sem a Vental não entra. Nunca entrei num veludo. Para mudarmos de assunto, sabe como é que as lojas vieram parar a Portugal? As lojas que vieram? Sim. Eu quero dizer, quer dizer, não é que saiba, não é? Não é que eu tenha estudado uma coisa dessas, nem nunca me enxerguei por esse assunto. Não, agora já que me perguntam, posso lhe responder uma coisa que eu não saiba, mas fica bem, deixa de me dizer. Que é, eu acho que lá eles são... A população é muita. Eles são muitos lá. É. É, acho que é muitos, ou menos muitos. São mais que as mães. Há quem diga, são mais que as mães. Coitadinho. E ao invés de andarem lá, já que são mais que as mães, ao invés de andarem lá, ó tio, ó tio, venham para cá. Como a gente não fala chinês, vão ter que chamar para aí o outro. Deve ser isso. Olá, senhor Manoel. É, 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 senhor Manoel. Mas diga-me uma coisa, senhor Manoel, o senhor nunca ouviu dizer que as lojas dos chineses podem dar cabo e acabar com o comércio tradicional que tem Portugal. Isso é que eu não concordo, de maneira nenhuma. Desculpa. Eu acho que até vieram até revitalizar. Revitalizar? Pois, acho que sim. Acho que sim. E vieram alegrar o comércio. Porque com essa coisa das grandes superfícies, o comércio das grandes, das zonas novas históricas, saiu tudo para as grandes superfícies. E vieram alegrar. Há coisa mais bonita, com uma rua cheia de balõezinhos pendurados à porta. Um sorrisinho amarelo. Faz favor, vem cá, faz favor. É bonito. Acho que é muito bonito. E desculpa. E mais. E vieram até, numa altura de crise, até a ajudar. Porque a vida está difícil. E desculpa lá, onde é que havia uma loja a vender coisas tão baratas? Eu ouvia falar nas lojas dos trezentos. É diferente. Ah, estão lá, estão lá, são os jornalistas, mas é diferente. Olha, a diferença é de uma loja de trezentos e dos chineses. Qual é? Já agora gostava de saber. Não, também. Olha, mesmo não, não. Uma loja de trezentos. A loja de trezentos vendia cada produto a trezentos escudos. Agora, os chineses já não vendem. Cada produto a um euro e meio. Ah, desculpa, senhor Manoel. Um euro e meio é trezentos escudos, é? Ah, está a vó, está a vó. É complicado com os números. Mas é diferente. Trezentos, um euro e meio, até o som é diferente. Nem sei como é que se diz em chines. Pode, senhor Manoel. É, o senhor, 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 pode ser o único comerciante, enfim, que está de acordo com a abertura de lojas de chineses? Eu vou dizer porquê, porque o meu negócio principal é vender arroz. Quanto mais cá tiverem, mais eu ganho. Ah, há um motivo, pronto. Mas não é o único, sabe? Porque não é o único que está de acordo. Porque há quem não esteja, há alguma opinião contrária à sua. O senhor já teve na Madeira. Há, pelo menos, o doutor Alberto João Jardim, é contra a abertura de lojas de chineses. Ah, também, é normal, é normal que seja, é normal que seja. Porquê? É contra as lojas de chineses, porque, pá, se calhar tem outro sítio onde se aviar, digo eu. Ah, é? Ele tem onde se aviar mais barato do que na loja de chineses. Não, digo que seja mais barato, mas onde tens maiores proveitos é. Acho que é no continente que ele sabia. Acho eu. Se eu percebi, vou-lhe dizer, neste momento estão a escudar uma lei para lhe fechar a torneira. Ah, doutor, agora estão-lhe a fechar a torneira, mas digo, se comprar a minha loja, a torneira, na loja de chineses, daqui por dois meses já está a pingar para lá outra vez. Bom, essa foi a entrevista possível. Não, quer dizer, não foi. Este é o senhor, mas não é o único português que está de acordo com a abertura da loja de chineses. E não. E eu sou em Sónia, Portugal, e comigo o país não dorme. Não, não. Não, não.